A VATIM significa cheiros da terra. Nós somos uma franquia brasileira, fica em Léos, na Bahia. Somos pioneira em perfumes de ambiente. Trabalhamos também com hidratantes, perfumes masculinos, temos área facial, temos também para cabelo, uma linha completa de spa. Lá você vai encontrar o presente perfeito para sua esposa, para o seu namorado, para o seu filho. Temos loja aqui em São Antônio da Platina, na Marechal do Eudoro, e também em Ourinhos, na Carlos Mori. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti